Vamos para a segunda partida agora. O mestre Vinicius agora está de pretas. O mestre é de quatro partidas, hein? O mestre é de quantas partidas? Quatro. Eles tinham tratado três, agora aumentou para quatro. Como assim? Não tem mais jogo. Ele está me desconcentrando. Um está tentando desconcentrar o outro aqui. Vamos ver quem tem razão ou quem não tem. A vontade de pegar o sapateiro é tanto que vale tudo. A vontade de pegar o sapateiro é grande demais, hein? Olha, já ameaçou, russo ou australiano? Vinicius jogou russa. Pelo amor de Deus, que isso? Ele nunca fez isso na vida. Eu só faço com o sapateiro. Só faço com o sapateiro. Coitado. O sapateiro deve ser um jogador muito genial, porque todo mundo quer bater nele. Eu jogo e bato, né? Agora eles estão na famosa suíte. É. É a abertura da variante da asa negra, chamada suíte. É um jogo tenso, hein? Agora eu quero ver o que eles vão arrumar agora. Aqui é furo de algum lado. Ó. Ó. Espera como vocês... Novidade histórica. Já começaram a mudar. É, eu esperaria um B8 C7 de preta. Foi jogado um HG5. E vale tudo, Zé. Tá valendo sapatilha. Agora vamos ver o que esses rapazes vão arrumar nessa posição. Merda. Eu, pra mim... Pra mim, eles estão atrás de encrenca. É coisa que eu não gosto. Eu sou um cara pacífico. Eu prefiro a paz. Você tá muito estoico, né, Zé? Eu tô meio estoico ultimamente. Olha, o que é que ele viu aí? Que ele deixou a peça no ar? Tem um jabuti aí? Tem um jabuti na árvore? Poitado do jabuti. Ele tá querendo apoiar essa peça, Zé. Olha, o mestre Uca Massal falou que vai comer essa peça. Vai comer essa criança que tá no meio da rua. Pegou uma moça solteira, maior de idade, no meio da rua sozinha, quer comer. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Olha, o Vinícius imita o tic-tac do relógio. Massal fica tenso, nervoso. Sacudiu. Arriu os braços. Meu bebê, meu bebê, isso aqui. E falou que o Massal é o bebê dele. Que isso. Pegou o boletinho dele. É, mas pelo que eu sei, o Massal tem levado vantagem nos oficiais com ele até hoje, né? Me pegou quando eu era neném. É. Diz o Vinícius que foi pé quando eu era neném ainda. Agora já é um homem adulto. Já tá com quase 20 anos. Guguri score. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O cara quer me dar pressa mesmo. Não, pô. Vou fechar aqui, ó. Barra, 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 pô. Então fica aí. Ainda ouvindo sambino, Zeca Pagodinho ainda. Só pra animar mais a partida. Ficou estranho. Olha. Sinceramente, eu não conheço nada disso que eles tão jogando aí, viu? Eu aprendi a jogar dama em 2012. Me falaram assim, H8 é atrasado. Tá tudo atrasado. Se ensinaram pra ele que H8 tá atrasado, eu acho que tá tudo atrasado aí, viu? Até o relógio dele tá atrasado. É, vamos ver o que é que eles decidem. Quem sou eu pra me meter na briga desses dois jacarés? Eu não sou o Tarzan. O jacaré, porra. O Tarzan sempre vence o jacaré. Esse aqui é palmeirense, é porco. Palmeirense é porco. Chorubu. Ah? É mais freguês aí, sorubu. É mais freguês aí. De jeito nenhum. O Lucas é palmeirense, é porco. E o mestre... Poxa, esqueci até o meu nome, Zé Carlos. E o mestre Dami... Tuca tá mais famoso. O mestre Dami é o urubu. Será que o porco vai comer o urubu? Que jeito! Nem no futebol, nem na dama, nem no troco, nem nada. Que jeito! O urubu só come carniça. Se o maçã perder esse jogo, eu vou chamar ele de carniça. Perder pro urubu? É ruim. Pode notar dois aí. Ah! Mandaram a notícia da rádio. Ele veio de último momento aqui. Anunciaram que o Maçola vai ganhar essa. Não é? É? Eu quero sapato. Sei que você viu. Tá querendo comer uma moça na beira da estrada. Peguei uma menina na beira da estrada. E a música de hoje que a gente cantou lá? Como que é? A música de hoje é... Calma aí que o sol tá apagando, pô. Não. Não. A música de hoje é... A música de hoje é... Não chora, meu bem. Não chora, neném. É. Ele joga umas partidas tudo esquisito e ainda ficam rindo um pra cara do outro. Eu não entendo não. Esses caras jogam damas demais ou eu não sei jogar? Eu acho que é um pouco dos dois. Ah, Maçola... Maçola falou que é um pouco dos dois. Eu não sei jogar e não entendo de damas. Eu compro a análise do Paulo Machado damas. E agora nós citamos o famoso Paulo Machado damas. Ele, porra, olha mais forte que tudo mais. Será que o Vinícius vai deixar ele tomar essa peça? Ah, vai. Não posso. O que é que ele tá vendo ali que ele vai deixar tomar essa peça? Ó. Ele fugiu, hein? Não deixou. Observe que agora ele tá ameaçando o meu doido. Eu vou roubar essa peça. Eu avisei lá atrás. É minha. Ó. O homem falou que ia roubar a peça. Eu vou roubar. Só que agora ele passou a mão na cabeça, coçou. Ele falou assim, não tá tão fácil assim, não. Eu não sei o que eu faço. Vai chequei mesmo. Vamos ver. O que você quer aí? Não tem nada aí. É, eu não sei o que tem. É pra ter, né? Não tem nada. Como o cara chega numa posição dessa e diz que não tem nada, velho? O caboclo tá todo imprensado. O pescoço na corda, na forca. Diz que não tem nada. Tá nas cordas. Não tem nada. Ah, sim. Eu acho que foi enforcado. E quando tá valendo... Não tem pioneiro. Quando tá valendo, não tem esse negócio, não. O couro come na casa de noca. Não tem pioneiro, não tem... Não tem pioneiro, não tem alminha, não tem asa negra de brinquinho. Não tem nada. Daqui é a pancada história. A briga é grande aqui. Todo mundo quer ver. Aí, ó, joguinho de frouxo, ó. Quer jogar gambito. Se o outro quiser correr, vai jogar um pioneirozinho, um branco. Uma pioneira especialidade do mestre sapateiro. Olha, o Uca decidiu jogar os lances do mestre sapateiro. Pioneiro. Mas também um pioneiro bem frouxo mesmo. Bem trocado, ó só. Isso aqui eu aprendi com o Wagner de Santos. Quem vai ganhar isso aqui, rapaz? Eles trocaram as pedras todas. Você aprendeu a jogar de branca, de preto? Diz o Vinicius que aprendeu a jogar isso aí com o Wagner de Santos. De branca. Não tem isso. Se o professor dele é o Wagner, ele não deve arrumar grande coisa, não, viu? Não. Aí é taca, né? Olha só. Uhum. Ó, um diz que é taca, o outro diz que a taca vai do outro lado. Lá entra... Tá pensando? Ih, rapaz. Só joga isso, porra. Tá pensando por quê? É. Só joga isso. Você mudou, você deu os onços mais fracos. Que isso? Que maré. Que maré. O cara tá ameaçando o outro aqui, obrigando o cara a jogar. Pode um negócio desse, gente? Vai trocar pra trás, tá com medo. Vai trocar. Recompõe a posição. Isso. O mestre não troca pra trás. O mestre recompõe a posição. Quem troca pra trás é Pangaré. O mestre sacrifica ou perde a peça, Zé? O mestre sacrifica. Sacrifica. Quem perde a pedra é o prego. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, acho que ele já ajeitava na posiçãozinha assim pra empatar. Isso aqui é um jogo meio tramado, viu, velho? Não sei não, hein? De um jeito. Vou bater. De novo. Vai bater de novo? Só se for na porrada. O que é isso? O que é isso? Já querem partir pra violência. Vai bater até na porrada. Eu não acredito, não. Um diz que tá lascado, o outro diz que não tá. Vamos ver o que vai acontecer no final. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos bater. O Vinícius tá falando que vai bater. Eu não tô vendo nada até agora, não. Eu tô doido. Já viu o Palmeirense jogar dama? E o Palmeirense, não. E o Palmeirense, você já viu o Danista Carioca? Eu nunca vi o Palmeirense jogar dama. A única coisa que eu não vi é o Palmeirense ser campeão mundial. Que jeito. O Palmeirense nunca foi campeão mundial, mas jogar dama joga, pô. Aí o cara tá me zoando. Tá vendo que tem a doida. Tá vendo que tem a doida. Vai, 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 vai. Trocação de peça danada, velho. Vai, que jeito. Como é que as mulheres tão uma ameaçando a outra aqui? Eu tô vendo tudo igual. Eu tô ficando doido, né? Você não tá entendendo. É o sapato que tá em jogo. Eu não tô entendendo. O relógio tá fudendo. Eu sou. Ó, se o relógio cair, vai, hein. Se não, tira o relógio, então. Você não tem um tic-tac, não? Aquela bagulha. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo o... Eu tô sentindo que eu vou ganhar esse jogo. Uma sala um pouco mais preocupada. Viu? O quê? Claro. Palmeirense. Tô sentindo uma só boa... Mas correu pra Dama. Quem vai correr pro empate? Fala pra mim. Correu. Quem que vai correr? Eu ou ele? Os dois correram pro empate. Os dois correram? Quem tá compensando mais? Isso, Chapa, sacrifício. Correu. É, o mestre não perde peça. O mestre sacrifica. Sacrifica. Então, essa foi empate. Ficou bem aonde? Um a um e um empate. Agora, vamos ver quem é que vai vencer mesmo. Um a um e um empate. E se empatar? Para o ímpar? Ah, vai pra moeda. É, vai pra impa ou moeda? Ou palitinho? Porra, fodeu. Vamos tirar no Jack em porra. Não, vamos fazer igual quando eu bato no sapato. Ou é na peteca, ou no dominó, ou na dama de 64, ou na tablita, ou na de 100, ou na regra russa. Pera aí, mas o senhor bate nesse moço em todas? Tem que conseguir ir mais longe. Quem joga até CB4, Bebê? Eu jogo isso. Não vai bater que jeito. Vamos só jogar CB4, rapaz. E o jogadorzinho covarde. Olha lá. O meu jogador do país, quem seria que eu faço? Mestre Vinicius 01 do Brasil. Não, você joga o que eu quero, não é o que você quer, não. Não. Ele vai empatar do jeito que eu quero. Entendeu? Ah, 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 ah. Vai bater o jeito que eu conheço. Se o Chivate mais joga, se o Chivate mais joga, joga. É, diz o Vinicius, se o Chivate não joga isso aí, pode jogar também. Eu perdi isso aí, então não dá. Uma vez o Marcelo Silva falou assim, se o Chivate não mandar eu sair andando e bater de frente no posto e voltar, eu vou. Esse aí tá na prendadama. Então eu vou também. Tá na prendadama essa partida aí, você quer bater em mim? Tá não. Tá. Você ensinou? Tudo. Que jeito? Você não sabe isso? Então joga. Vou atacar essa piranha aí. Eu não sei. Olha, ele vai em cima da moça na bela da estrada. Tá travado, tá tudo travado. Tá vai. Aí vai arrumar o quê? Você vai apanhar. Diz do Vinicius que o Marcelo tá todo travado, mas não sei, eu não entendo de dama não. A dama, isso aqui era ruim. Tá na aula, vamos lá. Se você não conheceu, não é culpa minha. Culpa não é minha. Deu peça. Toma. Tomou-lhe um sacrifício no meio da lata. Vou fechar. Fechou, obrigado. Fechei. Aí tá sabendo, eu assisti o vídeo. Isso aqui. É, tudo programadinho. Cinco anos de idade. Cinco anos. Quando era criança picando em Barbacena, ele já jogava esse jogo aí. Toma só. Falando com o John Lennon, eu já jogava isso. Rapaz, aqui é dama. Eu não sei não, hein. Você vai morrer? Aqui, ó. O que ele ia dizer? Dama, você vai morrer. Mas eu acho que tem um jabutinho em cima da árvore, hein. Aqui é dama. O que é que o velho tá dando as peças? Virou pé de ganha? Não sei. Não sei o que ele quer, não. Virou pé de ganha, gente? Oxe, capturei. É. Que dama você tem agora? Ó. Capturei. Que dama é essa? Vai pra onde? Vou pôr onde eu quiser. Cadê sua dúvida? Ah, não existe isso. Se você vai, eu também vou. Eu vou marcar aqui. Ah, eu vou ter que isso aqui, cara. Deu e correu. Deu e correu. Beleza. Então, empatei melhor, né? Empatou por cima. Empatou por cima.